Um lado autodestrutivo. É o que ela sempre dizia. Eu devia sentir alguma coisa. Eu sobrevivi. Eu devia sentir alguma coisa. O que sabe nos dizer sobre o Projeto Lima? Foi há uns 29 anos. Meu pai foi o programa. Eu tinha 16 anos quando ele foi, 29 quando desapareceu. E foi isso. Saber que seu pai foi o motivo para muitos de nós seguirmos nessa carreira. Ele foi mais longe que qualquer um. Pode dizer como o senhor lidou com a ausência do seu pai? Trabalhamos, cumprimos nosso papel e... E é só isso. Estamos aqui e depois morremos. Eu estou calmo, tranquilo. Dormi bem, oito horas de sono, sem pesadelos. Eu estou preparado. Pronto para cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial. Alheio a todo o resto. Só vou tomar decisões pragmáticas. Não vou me permitir distrações levianas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes. Eu não vou depender de ninguém nem de nada. Não vou estar sujeito a erros. Sua avaliação psicológica foi aprovada. Achamos que seu pai ainda está vivo perto de Netuno. O meu pai está... Vivo, senhor? Meu pai, o astronauta mais condecorado na história do programa. Academia da Força Aérea Americana. Doutorado no MIT. Ele prometeu que um dia eu iria com ele nas explorações. Que ele viria me buscar. E claro, eu peço em Deus. Eu me impressiono vendo e sentindo a sua presença tão perto. Eu te amo, meu filho. O primeiro homem Júpiter. O primeiro homem Saturno. Depois... Nada. Nós achamos que um pedido pessoal de você para o seu pai pode ter uma resposta. Pai, se estiver me ouvindo, estou tentando me comunicar com você. O Space Conquer quer que saiba que eles têm ciência dos distúrbios e que não podem ser responsabilidade sua. Eu já fiz muita besteira na minha vida. Falei quando devia ter ouvido. Fui grosso. Quando devia ser gentil. Coronel, sendo sincero, eu acho que meu pai morreu. Acha que está pronto para ir? Eu sempre quis ser um astronauta. Pelo futuro de toda a humanidade. Ou pelo menos sempre me convenci disso. Roy, filho do Clifford McBride. Parece que temos o filho de uma lenda a bordo, pessoal. Eu me lembro de vermos filmes preto e branco juntos. E musicais, seus preferidos. Você me ensinou a ter ética no trabalho. Trabalha agora. Brinca depois. Você dizia. Eu me baseio na opinião dos outros. Sorriso sempre no rosto. Mas é teatro. E eu vivo ansioso para sair de cena. Sempre ansioso. Eu queria dizer que eu escolhi uma carreira que você aprovaria. Eu dediquei a minha vida à exploração espacial. Obrigado por isso. Eu espero que a gente se reencontre. Seu filho que te ama, Roy. Oi, Eve. É o Roy. Você está sempre tão preocupado com o seu trabalho. Eu sinto que eu estou sozinha o tempo todo. Eu não sei o que a gente está fazendo. Você está tão distante. Porque mesmo quando você está aqui, eu não sei onde você está. Eu não sei. Eu sinto que eu estou sempre atrás de você. Eu prometi ser sempre sincero. Mas não fui. Escuta. Eu só queria dizer... Eu não queria te perder. A pergunta número um. Quando vamos achar a vida inteligente lá fora? O que ele descobriu lá fora? Isso adoeceu ele. Ou ele sempre foi doente? Atendemos um pedido de socorro e... Tanner. Terminou em tragédia. Perdemos o capitão. Por favor, descreva como o incidente em si afetou você. O ataque... Era cheio de raiva. Eu entendo aquela raiva. Eu já vi aquela raiva no meu pai. E já vi aquela raiva em mim. Porque eu tenho raiva dele ter ido embora. Ele abandonou a gente. Mas quando eu... Eu olho pra essa raiva. Eu ponho tudo de lado. E deixo pra lá. Eu só... Eu só vejo... Dor. Mágoa. E eu acho que isso me impede... Me impede de me relacionar. De me abrir com alguém. De me importar com outra pessoa. Eu acho que seu pai está vivo. Nunca te contaram o que aconteceu com ele lá, né? Eu sou o Cliff McBride. O Cliff McBride falando no Projeto Lima. E eu não sei... Como passar por isso. E eu... Eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser o meu pai. Organizaram o time. Prometeram atos de sabotagem. Tentaram controlar a minha nave. Fui forçado a reagir com igual seriedade. E certamente puniu os inocentes, assim como os culpados. Nós não vamos voltar. Eu estou a caminho de Netuno. E continuo determinado a completar a missão de destruir o Projeto Lima por inteiro. Eu estou sendo atraído para cada vez mais longe do sol. Até você. Você está vivo. Esse tempo todo. Eu preciso aceitar o fato de que nunca conheci você. Ou eu sou você. Sendo atraído para o mesmo buraco escuro. Roy? Oi, pai. Está sozinho? O capitão sempre afunda com o navio. A vida inteira eu tive medo de enfrentá-lo. Mesmo agora eu estou apavorado. Era uma viagem só de ida, meu filho. Eu sabia que deixaria sua mãe viúva. E você órfão. E nenhuma vez pensei em casa. Mas eu descobri o meu destino. Então, eu abandonei meu filho, pai. Não. E você acha? Eu ainda te amo, pai. Minha tripulação examinou todos os dados. E não descobriu vida lá fora. Não posso fracassar. Não fracassou. Agora a gente sabe. Só existe a gente. Ele capturou mundos estranhos e distantes com mais detalhes do que jamais foi feito. Eram bonitos, magníficos, assombrosos e maravilhosos. Mas abaixo das superfícies sublimes não havia nada. Nem amor, nem ódio. Nem luz, nem trevas. Ele só enxergava o que não estava lá. Sem ver o que estava bem ali. Ai, me solta, filho. No final, o filho sofre os pecados do pai. Pra que insistir? Pra que continuar tentando? Eu estou sozinho. Sempre pensei que eu gostasse disso. Eu estou sozinho. Mas admito, está me cansando. Eu aguardo ansioso. O dia em que minha solidão vai acabar. Eu estou tranquilo. Calmo. Eu dormi bem, sem pesadelos. Eu estou alerta e atento. Tenho plena consciência do meu espaço e daqueles que estão à minha volta. Eu estou atento. Focado no essencial e alheio a todo o resto. O futuro é incerto, mas... Não estou preocupado. Vou contar com os mais próximos de mim. Vou compartilhar seus problemas. Como fazem com os meus. Eu vou viver. E vou amar. Enfim.